Música Duas pessoas morreram depois de um incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte. Duas pessoas morreram depois do incêndio que atingiu o andar em que funciona a UTI da Santa Casa de Belo Horizonte na noite de segunda-feira. Segundo o hospital, as vítimas eram pacientes com quadro clínico grave. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. As causas da morte ainda não foram informadas. Entretanto, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais disse que as mortes não foram em decorrência direta do incêndio. A corporação militar extinguiu as chamas ainda durante a noite. Investigação preliminar indica que o incêndio em uma das alas do décimo andar foi provocado por um vazamento de oxigênio somado a pane em um equipamento. A Santa Casa informou que no momento do incêndio havia 931 pacientes internados no hospital. A Petrobras retomou o processo de venda de três refinarias que juntas representam 23% do refino no país. A Petrobras reiniciou o processo de venda da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, refinaria a presidente Getúlio Vargas no Paraná e refinaria Alberto Pasqualini no Rio Grande do Sul. Em conjunto, as três representam 23% da capacidade de refino do Brasil. O anúncio foi realizado ontem, no mesmo dia em que o Conselho de Administração da Petrobras nomeou Caio Pai de Andrade como novo presidente da estatal. A venda das unidades estava suspensa desde o ano passado, devido ao baixo interesse de empresas na compra dos ativos. A retomada faz parte da sistemática de desinvestimentos da Petrobras. Outras cinco refinarias estão à venda pela estatal. Num total de oito, somente metade delas teve a compra efetuada. A Petrobras afirmou que a estratégia de desinvestimento está alinhada à melhoria de alocação do capital da companhia. Ao menos 22 mexicanos estão entre os 50 mortos, encontrados dentro de um caminhão no estado americano do Texas. Pelo menos 50 imigrantes foram encontrados mortos, dentro e ao redor de um caminhão abandonado à margem de uma estrada em San Antonio, no Texas, em uma tragédia que a Casa Branca descreveu nesta terça-feira como terrível. O presidente do México detalhou que a maioria das vítimas era de seu país. Até agora, 50 pessoas morreram, 22 do México, 7 da Guatemala, 2 de Honduras e 19 de nacionalidade ainda desconhecida. As autoridades anunciaram que três pessoas foram detidas. A descoberta aconteceu cinco anos após um incidente fatal, com características similares na mesma cidade do Texas. San Antonio, a 250 quilômetros da fronteira com o México, é uma importante rota de trânsito para traficantes. A cidade sofre com uma onda de calor que, na segunda-feira, chegou a 39,5 graus centígrados. O Papa Francisco expressou nesta terça-feira sua dor pelas tragédias com migrantes em referência ao que aconteceu no Texas e às mortes de dezenas de pessoas na semana passada, quando tentavam entrar na cidade espanhola de Melilla. Os líderes do G7, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo, denunciaram como um crime de guerra o ataque com mísseis da Rússia a um centro comercial na Ucrânia, que, segundo o último balanço desta terça-feira, matou 18 pessoas. Os líderes do G7 denunciaram o ataque com mísseis da Rússia a um centro comercial na Ucrânia como um crime de guerra. O grupo formado por Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Japão e Canadá garantiu no comunicado que vai continuar fornecendo apoio financeiro humanitário, militar e diplomático à Ucrânia pelo tempo que for necessário. Muito claramente, o que emerge de nossas discussões, de nossas conclusões, é que não é o Ocidente que se opõe ao resto do mundo, mas o lado da paz contra o lado da guerra. A Rússia não pode e não deve vencer e, portanto, nosso apoio à Ucrânia e nossas sanções contra a Rússia continuarão enquanto for necessário e com a intensidade necessária nas próximas semanas e meses. De acordo com o último balanço, o bombardeio do centro comercial matou 18 pessoas. A Força Aérea Ucraniana informou que as tropas russas lançaram um ataque de mísseis disparados por bombardeios de longo alcance, Tu-22, da região de Kursk, na Rússia, que atingiram uma área de comércio muito frequentada na cidade de Kremenchusk, no centro do país. No mesmo dia, as autoridades ucranianas denunciaram um ataque que deixou quatro mortos em Kharkiv e a morte de oito civis devido a um bombardeio em um ponto de coleta de água na cidade de Linsyskank. As portas estão danificadas, janelas e tetos quebrados. A sala de reuniões e a sala de ensaio de dança foram destruídas. Eu pensei que não seria assim. A reunião do G7 termina nesta terça-feira, mas será imediatamente seguida por uma cúpula da OTAN em Madri, na quarta e na quinta-feira, na qual o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também vai participar. E a seguir, o governo federal apresenta novos modelos de passaporte e de RG. É um dia mundial do orgulho LGBTQIA+, executivo luta pela inclusão no ambiente corporativo. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Fique com a gente. Fique com a gente.